Que Deus abençoe queridos irmãos, que Deus abençoe povo de Deus, pastor Rivair falando com vocês Estamos aqui mais uma vez para aclamar a Deus juntamente com vocês neste dia tão especial Hoje é terça-feira, um dia especial que Deus preparou para mais uma vez falarmos com Deus e apresentar a sua vida nas mãos do nosso Deus Tudo que nós pedimos a Deus crendo, Deus nos concederá Isto é promessa de Deus para as nossas vidas E eu tenho certeza que através da oração, através do grande clamor que nós estamos fazendo todos os dias A mão do Todo-Poderoso estendida já está para abençoar a sua vida E Deus chega a mencionar na sua própria palavra queridos irmãos A Bíblia chega até a mencionar quando estava Abraão ouvindo a voz de Deus Que Deus falou para ele Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei Naquele momento Abraão passou a entender que o Senhor Jesus já estava preparando uma grande mudança para a história da vida dele Deus ele quer fazer também na sua vida Neste momento em que nós estamos vivendo Eu entendo você ter enfrentado grandes lutas, grandes batalhas Batalhas no trabalho, batalhas em casa, batalhas em todas as áreas da sua vida Mas eu venho aqui como um profeta de Deus para apresentar a você Que Deus tem uma saída para o seu problema Deus ele tem um milagre reservado para a sua vida Deus ele tem um milagre reservado para a sua querida e amada família através da oração A oração que move as mãos de Deus A oração que move as mãos de Deus Nós iremos clamar neste momento Iremos colocar a sua vida nas mãos do nosso Deus Porque a Bíblia diz, tudo o que pedires a Deus crendo, Deus te concederá Que coisa tremenda, hein? Que você precisa de Deus hoje O que você necessita das mãos de Deus hoje? Hein meu irmão? Hein minha irmã? Você que está me acompanhando diariamente Você que já está, meu querido irmão, em grandes batalhas achando que é o fim Eu venho aqui te apresentar que Deus ele tem uma porta de saída para o seu problema O momento que Deus preparou para a sua vida é esse E a Deus ele vai fazer coisas grandes acontecer E você vai ver com seus próprios olhos que valeu a pena perseverar na oração Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos E com toda certeza, através da oração, todo mal vai cair por terra E o nome do meu Deus vai ser glorificado Independente da batalha que você está enfrentando Independente da guerra que você está enfrentando Independente da luta que você está enfrentando Eu venho te apresentar um Deus Que tudo o que você pedir a ele crendo, ele vai te conceder Ainda que o inferno diga não Ainda que o homem diga não Jesus está com as mãos estendidas Dizendo que o tempo de cantar chegou Você crê? Você crê, minha irmã? Você crê, meu irmão? Deus é Deus para mudar a história de vida que você está vivendo Deus é Deus para mudar a história de vida que você está vivendo Deus ele vai transformar as tuas lágrimas em um cântico de vitória A Bíblia chega a mencionar a história de Ana A Bíblia diz que quando Ana Ela entrou dentro do templo para orar O sarcedote ali Vendo Ana naquela situação Ele olha para Ana e começa Até questionar dizendo Mulher, você está embriagada? Ela disse, não, eu não estou embriagada Mulher, você tem que apartar o vinho que você está bebendo Naquele momento Ana disse, não, eu apenas sou uma mulher atribulada em espírito Que estou na presença de Deus buscando uma resposta Deus vai trazer uma resposta para você Ninguém entende o que você está passando As pessoas criticam o que você está passando As pessoas questionam Ei, meu querido irmão, aonde está o seu Deus? É, as pessoas questionam Se Deus é Deus, por que Ele permitiu você passar por isso? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração Lembre-se, Deus, Ele não te abandonou Ele está no controle de tudo Já está com as suas mãos estendidas Para te ajudar No meio desta batalha que você está enfrentando No meio desta guerra que você está enfrentando No meio deste desafio que você está enfrentando A Bíblia chega a mencionar, queridos irmãos Quando Ana ora a Deus por um filho Ela ora em seu coração Ana estava orando em seu coração E os seus lábios se moviam Mas a sua voz não era ouvida Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13 Nós encontramos esta passagem Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 Quando Ana canta uma canção de louvor Ela começa dizendo Meu coração se alegra no Senhor Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35 Quando Deus envia um profeta Para julgar a casa de Eli Ele diz Eu suscitarei para mim um sarcedote fiel Que fará de acordo com o que eu estou pedindo E o que está em meu coração Em minha mente A Bíblia chega a mencionar No livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14 Quando Saul se afasta do Senhor Samuel lhe diz Agora o seu reino não durará O Senhor buscou um homem segundo o seu coração E o designou líder do seu povo Porque você não obedeceu ao mandamento do Senhor Você está entendendo, queridos irmãos Que tudo tem um processo e um projeto Se Deus está no controle Nada vai dar errado, meu filho Já deu tudo certo Se Deus está no controle Pode se preparar Que os teus olhos contemplarão Uma grande mudança Vindo dos céus para a sua vida Ana, ela orou Ela não entendia o projeto de Deus O processo que ela estava enfrentando Era um processo dolorido Era um processo que estava arrancando lágrimas Mas dentro do ventre de Ana Deus já estava preparando Um novo profeta Um profeta que iria transmitir a palavra de Deus Que iria transmitir a palavra de Deus Ao coração do povo presente Naquele momento Eu já estou vendo neste exato momento Deus fazendo o mesmo na história de vida Que você está vivendo Não abaixe a sua cabeça Porque tem coisas no céu Sendo reservado não somente para a sua vida Mas também para a vida da sua família O que importa é que Jesus não te abandonou O que importa é que Jesus está assumindo a frente de tudo E está dizendo para você Apenas ore Apenas ore Porque o resultado vai ser vitória Apenas ore Porque o resultado vai ser milagre Apenas ore Porque os teus olhos contemplarão As minhas mãos agindo E pelejando por você Eu entendo que está difícil Mas existe um grande projeto De Deus Um grande projeto de Deus Para a sua vida Para a vida da sua querida E amada família Existe um grande projeto de Deus Para você Meu querido irmão Para você Minha querida irmã Para você Minha irmã Que está me acompanhando Neste momento Precisando muito De um agir de Deus Deus vai entrar em ação Em prol da sua vida E a tua boca vai abrir Para testemunhar Valeu a pena perseverar Eu falo para você Sem medo de errar A mão do Todo-Poderoso Já está com as mãos Estendidas Para transformar As tuas lágrimas Em um cântico de vitória Hoje é mais um dia Desta campanha Hoje é a campanha Do Salmo 91 Essa campanha Que Deus levantou Para mudar A história De muitas pessoas E o dia Que você começou Não vai terminar Do mesmo jeito Que você começou Vai terminar Cantando o Hino da Vitória Deus está dizendo Que é tempo De cantar O Hino da Vitória Deus está dizendo Que é tempo De vivenciar Um grande milagre Das mãos de Deus E você já sabe Só tem um Que pode te ajudar E o nome dele É Jesus de Nazaré Vamos falar com Deus Vamos clamar a Deus Neste momento Vamos pedir Para Deus Neste momento Deus vai fazer Coisas grandes Acontecer Não somente Na sua vida Mas na vida Da sua querida E amada família Você daí Eu daqui Vamos unir A nossa fé Na oração E eu tenho certeza Que por intermédio Da oração Deus vai jogar O inimigo Por terra E vai decretar Uma grande vitória Para a sua vida Momento de falar com Deus Antes de começarmos A oração Eu gostaria Que você compartilhasse Agora mesmo Esta oração Com os teus amigos Com os teus conhecidos Já compartilhe Compartilhe Com o maior número De pessoas Que você possa compartilhar Envie agora Envie agora Para os teus amigos Para os teus parentes Para os teus conhecidos Envie agora Para as pessoas Que você conhece Neste momento Que precisa De um milagre Das mãos de Deus E você que ainda Não é inscrito no canal Se inscreve agora mesmo Já vai se inscrevendo No canal Vamos lá Já se inscreve no canal Porque eu tenho certeza Que vai acontecer Um grande reboliço De Deus Na história de vida Que você está vivendo Esperta a sua fé Porque chegou o momento De falar com Deus Nosso Pai Maravilhoso Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Que fez os céus E a terra O Senhor Meu Deus Meu Deus Eu oro neste dia Com muitas pessoas Que estão como Ana Orando Chorando Necessitando Meu Pai É da ajuda Do Senhor Meu Deus Quando o Senhor Vem Para fazer Meu Pai Homem nenhum Pode impedir Então honra Meu Pai Estão orando Estão suplicando Estão na fé Estão perseverando Meu Pai Porque sabe Meu Deus Que coisas grandes O Senhor Já está preparando Para eles Honra Honra Meu Deus A família Honra Meu Deus O jovem A Senhor O Senhor Que ora Comigo Meu Pai Neste momento De oração Ó meu Deus Quantas batalhas Travadas Quantas pelejas Travadas Meu Pai Mas eu já estou vendo A Tuas mãos Poderosa Meu Pai Repreendendo A fúria Do diabo Repreendendo A força Maligna Maléfica E satânica Que tem lutado Contra a vida Desta pessoa Meu Deus Alegra o coração Do aflito Alegra o coração Do necessitado Alegra o coração Do desesperado Alegra Meu Deus O coração Desta pessoa Meu Pai Que está chorando Se lamentando Desesperada Meu Pai Ela precisa Meu Deus De um milagre Ela precisa Meu Deus Que o Senhor Entre Criação Ela precisa Meu Pai Que o Senhor Venha mover A Tuas mãos Poderosas Meu Deus Ela precisa Senhor Que o Senhor Venha Neste momento Meu Pai Pelejar Por eles Pelejar Por ela Meu Pai Meu Deus São muitas Pessoas Que tem derramado Meu Pai Meu Deus Neste momento Senhor Ela tem derramado Lágrimas E mais lágrimas Meu Pai Mas eu creio Meu Deus Que o Senhor É poderoso Para fazer O que o homem Não fez Faz Meu Deus Agora Dentro deste Hospital Dentro deste Presídio Meu Pai Faz Meu Deus Agora Senhor No ambiente Onde esta pessoa Vive Meu Deus Ela chora Ela clama Meu Pai Intercedendo Por uma pessoa Que está hospitalizada Meu Pai Entubada Meu Deus Na CTI Na UTI Meu Pai Com tuberculose Desenganada Pelos médicos Precisando muito Meu Pai É de um milagre Das mãos do Senhor Entra Meu Deus Agora Entra Meu Deus E cura Entra Meu Deus E sara Sara Meu Deus A dor Que esta pessoa Ela vem sentindo Tira Meu Deus Agora É um momento Difícil Que ela está Enfrentando É um momento Doloroso Que ela está Enfrentando É um momento De guerra Que ela está Enfrentando Mas eu já estou Vendo Meu Pai Pelos olhos Da fé O Senhor Trazendo Um grande Milagre O Senhor Trazendo Uma grande Cura O Senhor Trazendo Meu Pai Uma mudança Meu Deus Sobre a vida Desta pessoa Que vai abrir A boca Para testemunhar Ainda hoje Honra Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Transforma Meu Deus Agora Esta pessoa Meu Pai Transforma Meu Deus Agora A vida Deste homem A vida Desta mulher Por completo Meu Pai Eu tenho Eu tenho Eu tenho certeza Meu Deus Que agora Senhor Neste momento O Seu nome Será glorificado Rompendo as muralhas Meu Pai Meu Deus Rompe Mesmo Senhor Oh Meu Deus Através Através Da oração Através Da intercessão Meu Pai Honra Meu Deus Através Da oração Que nós Estamos Fazendo Neste momento Joga Joga por terra Meu Pai Esta barreira Do inferno Que está lutando Para tentar impedir Meu Pai Esta pessoa Se aproximar De um grande milagre Que o Senhor Está preparando Realiza Meu Deus Agora Esta grande obra Meu Pai Realiza Meu Deus Agora Esta grande obra Sobre a vida Do Teu povo Meu Pai Que está Perseverando Na fé Suplicando Oh Meu Deus Orando Senhor Genjoando Meu Deus Está necessitando De um mover Das Suas mãos Joga por terra Meu Pai As artimanhas De Satanás Joga por terra Meu Pai Este obstáculo Maligno Esta peste Do inferno Meu Pai Que vem lutando Contra a vida Desta pessoa Responde Meu Deus A nossa oração Responde Meu Deus O nosso clamor Responde Meu Deus Nossa oração Atende Atende O nosso clamor Atende A nossa súplica Meu Pai Neste momento De oração Honra Meu Deus Agora A fé Do Teu povo Meu Pai Honra Meu Deus Agora A fé Do Teu servo Da Tua servo Da Tua servo Que está orando Juntamente Será glorificado Será glorificado Honra Honra Meu Deus Aquele que pede Honra Meu Deus Aquele que clama Honra Meu Deus Aquele que invoca O Teu nome Neste momento De oração Senhor Meu Deus Só tem um Que pode trazer vitória É o Senhor Honra Meu Deus A fé Desta família Honra Meu Deus A fé Deste homem Honra Meu Deus A fé Desta mulher Que está na fé Clamando Necessitando Muito Meu Pai É de o mover Das Suas mãos Repreende Meu Deus Agora Esta peste Do inferno Esta praga Maligna Esta praga Satânica Meu Pai Que vem lutando Contra a vida Desta pessoa Tira Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Transforma Meu Deus Agora Peleja Meu Deus Agora E dai A Tua Grande vitória É o que eu te peço E te agradeço Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória a Deus Aí está Queridos irmãos A oração Que move As mãos De Deus Deus Ele já começou A agir Em pró Da sua vida Deus Ele já começou A agir Em pró Da sua querida E amada Família Você que acabou De orar comigo Sinta-se O abraço De Jesus Receba O abraço De Jesus Seja Agraciado Por o milagre De Jesus Lembre-se Jesus disse Na sua palavra Tudo Que pedires A Deus Crendo Deus te Concederá E eu via Neste momento A mão De Deus Te concedendo Uma grande Benção Aguarde-me Irmão Aguarde-me Irmã Porque a surpresa De Deus Vai chegar Como diz A palavra De Deus O choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Virá Ao amanhecer E eu já estou Vendo a alegria De Deus Repousando Na sua vida E na vida Da sua querida E amada Família Você está Muito próximo De viver Um grande Milagre Você está Muito próximo De viver Uma grande Cura Você está Muito próximo De viver Um grande Agir de Deus Na sua vida Tem algo novo Chegando aí Tem algo do céu Se aproximando De você Você talvez Ainda não percebeu Mas eu já estou Vendo pelos olhos Da fé As muralhas Caindo por terra O nome do meu Deus Sendo glorificado Nesta oração Eu pude ver Deus pelejando Por você Levante as suas mãos E dá um grito Da vitória Se você crê Por que pastor? Porque tudo é pela fé A Jesus mesmo ensinou Sem fé É impossível Agradar A Deus Nós estamos aqui Todos os dias Orando por você Intercedendo por você Hoje É terça-feira Amanhã É quarta-feira Teremos mais uma oração Já no horário Queridos irmãos Das sete da manhã Transmissão Às nove e trinta Às onze e quinze Onze horas Tem a minha esposa Orando aqui no canal E no horário Das vinte e duas horas Eu volto orando Mais uma vez Com vocês E lembrando a todos A transmissão Do grande culto Também Teremos a transmissão Do grande culto No horário Das vinte horas Amanhã Quarta-feira Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua família Que Deus abençoe a sua família Que Deus abençoe a sua casa Que Deus te abençoe Levante as suas mãos E diga Eu tomo posse da minha vitória Amém Amém Amém